Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui Isso aí gente galera, estamos de volta aqui nos mostratos de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, infelizmente galera, não vou poder mandar salve nesse vídeo Porque eu tô sem tempo pra pegar a lista lá Mas no próximo, certeza mano, que eu vou mandar salve pra vocês Porque... Não, eu tô sem tempo, daqui a pouco eu tenho que trabalhar E... Tô arranjando um tempo aqui pra... Pra gravar pra vocês, eu não tive que acordar mais cedo, né? Bom, então bora lá Fazer um... Viu, contra o Uruguai aqui, mais uma partida pela seleção, mano Como vocês viram no vídeo anterior, né? Estreamos na seleção E... Se der, mano, a gente joga 5 partidas hoje E joga contra o Real Madrid e Barcelona, beleza? Mas se não der, ativa até o Deportivo e o La Corunha mesmo Então bora lá Jogo agora contra o Uruguai Fora de casa E se depender, cara Se pá, vamos ver Acho que dá pra gente classificar já agora, né? Se ganha contra o Uruguai Não tenho certeza, vamos ver Vamos estar em primeiro com 7 pontos Acho que dá, sim, cara Acho que dá Isso...